Nós estamos formando um conjunto de informações para ver se convidamos de novo ou convocamos através da Comissão Nacional da Verdade o Antônio Delfinello. A morte de Juscelino Kubitschek está mal explicada ou profundamente mal explicada? Profundamente mal explicada. Tem mais dúvida do que certeza. Eu acho, a suspeita foi, cada vez eu acredito mais que o Juscelino Kubitschek, o presidente Juscelino Kubitschek, esse grande brasileiro, sofreu um acidente provocado por um atentado. Eu não quero colocar isso como posição final. A gente, como investiga, tem que ter sempre a dúvida. Mas as coisas estão levando para eu acreditar nisso cada vez mais. Olha, tentou-se daquela época, de toda forma, acusar o motorista de ônibus de que ele tinha causado o acidente. Ele foi julgado duas vezes pela Justiça do Rio de Janeiro e inocentado duas vezes, porque tinha nove testemunhas do ônibus, passageiros do ônibus, que disseram que não tinha havido choque. Tentaram incriminar uma tinta que tinha no para-choque do ônibus, provou, ele provou que a tinta era um raspão que os ônibus tinham na rodoviária aqui de São Paulo naquela época. Esse é um problema, então. Aí, como não conseguiram incriminá-lo, tentaram também suborná-lo. Levaram uma mala de dinheiro para o motorista do ônibus para dizer, olha, você assume que você bateu, que você provocou e você fica com esse dinheiro todo. Ele não aceitou. Então, existe, por exemplo, a questão da maneira como tratar o corpo do Juscelino e o corpo do motorista. O corpo do Juscelino foi lá, ficou lá no chão, no necrotério da Resende, coberto com lençol e o corpo do motorista lacrado num caixão dentro da capela, ninguém podia ver. Por quê? E aí, depois, teve também esse problema desse buraco que foi descoberto em 1996, 20 anos depois, porque também a perícia da época foi muito mal feita e não foi divulgada, esse buraco na cabeça do Juscelino, desculpa, do motorista Geraldo Ribeiro e um fragmento de metal que foi dado como um pedaço de prego do caixão. Mas o pior é explicar que o fragmento de metal na cabeça do cadáver, dentro do crânio do cadáver, é um prego. Ninguém prega o crânio de ninguém, Verano. Não, não, porque diz que caiu do caixão e caiu pelo buraco e entrou dentro. Quer dizer, uma explicação assim, meio surrealista. Nós estamos pedindo uma reperícia nesse pedaço de metal, agora acompanhado pela nossa comissão, perito indicado por nós, para verificar que na época que falaram que era um prego do caixão, a perícia acusou isso, um perito de Minas Gerais, Antônio Carlos de Minas, que está vivo até hoje, disse não, esse tipo de fragmento pode perfeitamente ser um fragmento, porque não acharam chumbo e disseram que não era projétil, porque não tinha chumbo. Ele falou, tem projétil que é de ferro, da arma tal, o rifle chamado Mauser, etc. Ele deu toda uma indicação contraditando aquilo que é a perícia oficial. Então, tem muitos senões que levam a gente a pensar na suspeita muito séria de que Juscelino tem, além das questões políticas. Juscelino ia ser candidato a presidente da República, dois anos depois, ia concorrer no colégio eleitoral com o candidato do regime militar e poderia ter ganho. Agora, com base nesse depoimento do motorista ontem, vereador, o que a comissão deve fazer a partir de agora? Nós pedimos ao governo de Minas o reexame do pedaço de metal, nós estamos aqui com a procuradoria pedindo para exumar o crânio, porque foi dado na época da perícia que aquele buraco era esfacelamento do osso e nós achamos que pode ser um orifício de arma de fogo. Estamos também pedindo, contactando o jornalista que está vivo, o jornalista que teve essa notícia de que havia uma caravana local, nós queremos ouvir o CN concordar em seu ouvido e estamos mandando nossos assessores para a resende, fizemos um ofício ao ministro da justiça pedindo indicações sobre os guardas rodoviários federais, nós temos quatro nobres, mandamos ao ministro para que ele nos diga, estão vivos, não estão vivos, estão aposentados, tem família, onde mora e tal, ver se ele tem essas indicações e vamos a resende estudar o local em resende onde aconteceu o acidente e o corpo do Juscelino ficou lá no necrotério. Obrigado. Obrigado. Obrigado.